Muda de assunto agora radicalmente que a Prefeitura de Juiz de Fora se prepara para realizar o primeiro levantamento no índice rápido Aedes aegypti do ano. Em 2020, os esforços da saúde foram voltados para a Covid-19, mas é preciso ter cuidado, viu gente, para que a situação epidemiológica em relação à dengue não seja agravada. Vamos assistir. O último levantamento rápido do Aedes aegypti realizado em Juiz de Fora foi em janeiro de 2020. Há um ano, o Lira revelou um índice de infestação de 3,6, considerado situação de alerta. Foram registrados 144 casos de dengue. Em 2019, foram 7.170. Mesmo durante a pandemia, os agentes de endemias continuam fazendo visitas em casas e em pontos onde existem maior possibilidade do aparecimento de larvas, como cemitérios, grandes indústrias, depósitos de veículos e rodoviária. A Prefeitura se prepara para a realização do primeiro Lira de 2021. O ano passado nós tivemos só um Lira durante o ano todo. Os Liras seguintes foram cancelados pelo Ministério da Saúde, justamente por causa da pandemia do Covid. Este ano, este primeiro Lira é um Lira exigido pelo Ministério da Saúde, que já está programado, só falta a mesma data para nós estarmos dando início a esse levantamento. Este equipamento é conhecido como ovitrampa, uma espécie de armadilha que ajuda no trabalho da equipe do Programa de Combate à Dengue. Existem 360 como esta em toda a cidade. Em todos os bairros nós temos uma armadilha, ou numa indústria, ou num imóvel mesmo comum, onde der um raio de 300 metros para a gente estar instalando essas armadilhas. Nessas armadilhas são coletados só os ovos do mosquito, não o mosquito. O material que é coletado vai para o laboratório, faz a contagem de ovos para ver o tamanho da infestação nesse local. E o programa vai agir com os agentes da região fazendo um bloqueio naquela área para estar diminuindo a quantidade de mosquitos no local ali. De acordo com uma publicação feita por uma pesquisa científica internacional, a combinação do novo coronavírus e da dengue pode ser perigosa para o sistema de saúde brasileiro. De acordo com um estudo, é difícil diferenciar a dengue da Covid-19 porque elas têm sinais clínicos semelhantes. O agente, na hora que ele adentra a casa para fazer a vistoria, ele não pode entrar dentro do imóvel, ele só faz a vistoria no entorno, na parte externa do imóvel. Então fica para o morador, ele está colaborando, olhando dentro do seu imóvel, se tem algum pratinho com água parada, vaso de planta aquática, atrás da geladeira, se aquele reservatório está com água. Ele dá essa ajuda também. E é no possível ele também olhar o terreiro dele, tirar 10 minutos durante a semana, está procurando ajudar. Isso vai contribuir muito com o trabalho do programa da dengue.